Comando Polícia Nacional Timor-Leste Penitelli, município Baukau, o Oficial Polícia Suco OPS, atua Serviço Ramoto com a autoridade local, onde foi sucesso na lição parlamentar Ihetinangné. Pedido-ne-hato, o Comandante Penitelli Baukau, Superintendente Antônio de Sá, durante a reunião com o Serviço Informação Militar. No Serviço Informação Polícia, inclui OPS, Rússia Suco, Limanolo Resinrua e o município Baukau. Superintendente Antônio de Sá, Rússia Oficial Polícia Suco, atua Serviço Ramoto com a autoridade Suco, onde hala a missão de orientação comando, onde garante sucesso e a lição parlamentar. Comandante Penitelli Baukau, São Paulo Jhzein, Rússia Governo do Sá, Rússia Penitelli Baukau, onde identificam qualquer tipo de problema, onde hala a missão de regional, atua Serviço, Atua Serviço, Armando Penitelli Baukau, onde hala a missão de segurança de segurança, onde hala a missão de segurança, onde hala a missão de segurança, e onde hala a missão de segurança. Nós precisamos de prevenção para a eleição parlamentar de Alemanha e o ambiente de calma. Nós precisamos de comunidade e o município de Baukau e continuamos a criar paz e estabilidade para contribuir para a Festa Democracia Timor-Leste. O município de Baukau e continuamos a criar paz e estabilidade para a Festa Democracia Timor-Leste. O município de Baukau e continuamos a criar paz e estabilidade para a Festa Democracia Timor-Leste.